Fala rapaziada, Cris aqui pra mais um vídeo de The Hunter Call of the Wild E no vídeo de hoje a gente vai caçar antílope negro, galera Pra quem não sabe, teve sim a mudança na galhada do antílope negro Agora tem outro horn, outro hack, seja lá como você queira chamar Que são as galhadas com diferenças, né? Tipo, de um lado pode ser maior, do outro menor, pode ser um lado mais torcido que o outro e por aí vai É uma galhada que ela parece mais com a vida real, né? Não é aquela galhada simétrica que a gente tem no jogo Já expliquei isso naquele último vídeo que eu falei sobre as possíveis atualizações que viriam E realmente veio Eu tô gravando aqui no domingo de manhã Deu um trato na fivela Calça desbotada no cordão o nome dela, eu tô no meio É dia de rastreio, é ou não é, gato? Vamos rastrear então esses bichos aí Você vai tancar a vinheta, se não for inscrito você já vai se inscrever Se já for inscrito, taca o seu rastreio no like E assim que a gente achar os primeiros antílopes negros A gente já vai matar e trazer pra você, beleza? Bora lá! Já avistei os primeiros chegando aqui, galera, ó Tem alguns antílopes chegando ali, ó O dog tá deitado aqui do meu lado na moita Vou chamar pra ver se algum maiorzinho que esse aparece Se não aparecer, não é mata esse aqui mesmo Não dá nada também não Vou pegar esse aqui primeiro, ó Tem mais ali, mas eles tão chegando muito perto, então Ele já tava atento já, né? Então vamos matar O primeiro já foi Nossa, um grupo grande, viu? Então vou mandar o dog Deixa eu ver a quantos metros que eu tô dele 67 Daqui o dog já rastreia já, tá? Até 75 metros o dog já vai sentir o sangue já Principalmente se ele resolver levantar dali, né? Que eu deixei ele deitado, vai lá Olha lá, ele já parte, ó Pelo menos aqui nesse nível que eu tô Vou abrir aqui com o de caça Eu tô no nível 16 e 12 de rastreador Ele já rastreia a 75 metros Você pode mandar sossegado que ele vai achar Olha, ele já foi ali, ó Olha lá, tá só esperando nós, bichão, ó Esse é bruto demais, véi Ele vai um pouco e espera você Pra você poder ir junto com ele Ele não vai até o animal Se o animal estiver longe de você Ah, e eu tô jogando com o brilho aqui, galera Pra ser um jogo mais rápido Que eu tenho que gravar muito conteúdo, tá? Mas eu vou jogar em live E meu jogo mesmo vai ser tudo Sem esses raços, sem esses contornos É que aqui eu preciso achar esse animal rápido Pra ter conteúdo E tá soltando conteúdo antes de fechar o beta, beleza? Tá aqui, ó, a galhadinha desse aqui Até que é bem simétrica Ela é um pouquinho mais aberta Acho que do que o normal, do que era, né? Tem aqui as medidas, tudo certinho, ó Você pode clicar aqui que aparece, ó É bem próximo um do outro Cadê? Aí, ó 6.29, 6.30 Então a gente não vai ver tanta diferença Mas vamos caçar mais Que a gente vai achar bicho com mais Com as galhadas bem diferentes Deixa eu agradecer ele aqui Senão ele não para de latir, ó Boa, rapaz Boa Elogiar também Aliás, deixa eu virar aqui pra elogiar ele Aê Vamos agachar e vamos atrás de mais antílope Bora lá Galera, o dog tá ali atrás Eu mandei ele deitar ali Porque senão os passos dele vão começar a me confundir, né? Porque tem os passos do antílope, os passos dele Então eu preferi deixar ele deitado Já tem antílope por aqui, ó Só que é fêmea A gente não tá afim A gente quer ver os chifres Tem que ser um machinho Ó um aqui, ó Esse aqui é um bão Já capotou Tamo bem perto dele, uns 70 metros Acho que daqui o dog já vai, ó Vamos ver se ele vai Cadê você, dog? Será que ele já foi? Eu não vi Ah, ele tá ali, ó Passou a milhão, Fih Quero ver quem segura Já achou o antílope ali Vou dar uma corridinha Boa, garoto Deixa eu ver se já dá pra Brincar com ele Fazer carinho É, ignorou a gente Tem que ser bem de frente Pra fazer carinho Isso aqui eles tinham que mudar Agora não apareceu Eita, é onça ali, jovem Vamos ver aqui, ó Ó, galera Nossa, essa galhadinha Que boa Eu vou até printar Olha a diferença, tá vendo? Essa aqui torcidinha Outra torcida também Só que totalmente ao contrário Na cabeça do bicho, ó Tá bem legal, rapaziada Pra quem gosta desse tipo De conteúdo aqui Pra deixar o jogo mais real Tá de parabéns agora, viu? Ó, bonitasso Diferente Agora você pode pegar O antílope nível 3 E falar que tem um único Que tipo esse aqui, ó O naipe da galhada Da hora demais Vamos aceitar ele aqui E vamos sair caçando mais Vem, doguinho Achei outro aqui, galera Capotado Vamos chamar o dog O dog O dog tá lá pra trás Esperar ele chegar Eu mando ele ficar paradinho ali Na hora que ele chegar Nós já mando ele rastrear Só pra ele ganhar pontinho, né? Que esse aqui Eu sei onde tá Chegou aqui, ó Olha lá Rastreia aí, meu filho Já subiu o ponto de rastreador Por isso que é bom Sempre mandar o dog Rastrear Mesmo Você estando Vendo o animal Nem vi ele passando Será que ele já foi? Deixa eu marcar Onde esse bicho tá aqui Ó, ele já tá lá no bicho Já, ó Ó o doguinho ali, ó Ele tá aqui, ó Ele fica marcado como um pontinho menor No mapa Tô indo, jovem Tô indo Ó ele aí, ó Achamos aqui Vamos pegar Vamos ver a galhada desse aqui Como que tá Galhadinha normal Esse aqui tá quase que simétrico A galhada, ó Não tem muita diferença, não Vamos Elogiar o dog Eita Empurrou eu aqui Pera aí, rapaz Tá procurando Não tem mais bicho morto Não aguenta aí Vou mandar ele deitar aqui Vou dar uma andada E aqui na frente Eu vou ficar moqueado Ver se a gente pega mais um Pelo menos nesse local Depois eu vou pra outro local Se eu não achar Daí eu já vou direto Pra outro local Firmeza? Achei mais um ali Eles estão a trezentos e poucos metros Se ele virar Derrubei Foi só no segundo Mas derrubei Que isso Esse aqui tá corpo fechado Mais um a gente derrubou Vamos lá buscar Trezentos e poucos metros Não dá nada não Errar um tiro ou outro É normal Eu erro até de perto Por que eu não vou errar de longe? Estamos chegando perto Já vou mandar ele rastrear Pra ver se ele já pega Tá querendo cheirar o chão aqui já Vamos ver se vai Ele ficou pra cá Não foi? Vou mandar mais um pouquinho Eu sei que eu devo estar Uns oitenta, setenta metros de lá Então nessa distância Ele já vai achar o sangue Só tem que pegar a distância certa aqui E ele ficou lá Vem pra cá doido Não é pra achar sangue agora não Vamos elogiar ele e chamar Aí, agora ele tá vindo Agora Agora sim Vamos mandar ele rastrear pra ver Opa, e tem bicho lá, viu Ali, ó Já vou tentar emendar esse aqui também Já ficou Boa Já vamos pegar dois E o dog tá lá na frente Já rastreando o primeiro, ó Boa, doguinho Tá bom, tô indo Só tô vendo aqui Tem mais Ali tem, ó Duzenta e sessenta e um metros Tem mais alguns antílopes chegando Fica quietinho Fica quietinho aí, dog Fica quietinho aí na tua Deixa eu matar os bichos Se eu não matar os bichos Como que você vai rastrear? Calma Tá muito nervoso, cara Boa aí, ó Matamos mais um Pronto Agora podemos rastrear Suavão Bora Ele já achou um aqui Se você estiver escutando a gritaria Meu vizinho Ele tem cento e cinquenta e cinco filhos Aí fica difícil Mano Essa galhada aqui tá bonita, hein Mais um print Nível três, galera Olha o tamanho da galhada Tem um distanciamento E o dog tá felizasso Vamos aqui pra pontuação real, ó Aqui você vai ver Comprimento do chifre Circunferência da base Circunferência E por aí vai Mas ficou muito bonito, cara Bonito mesmo Vamos aceitar esse aqui Elogiar o dog Ele já vai sair rastreando Por conta dele, ó Porque tem um morto aqui perto Ele já tá rastreando Vamos ver se ele vai pro O bicho Ele vai esperar meu comando Provavelmente vai esperar o comando Então vai O outro eu não lembro Pra que lado que tá Ah, Ergo Nem precisou lembrar, né O bicho passou a milhão Chegamos aqui em mais um Vamos ver a galhada desse Como que é Essa aqui Ela é um Parece que as duas São colocadas do mesmo jeito Como se tivesse Dois chifres esquerdos, ó São ao contrário É meio parecida Daquela outra que eu peguei Que tava toda torta Mas ainda não é igual Aquela lá, ó Esse aqui é mais fino Esse aqui é mais grosso Tá vendo? Tem uma diferencinha Entre uma e outra Beleza, dog Vamos elogiar o senhor aqui Vamos buscar Que tem um lá do outro lado Agora Aquele que você ficou enchendo o saco Quando eu queria atirar nele Bora lá, vamos Mandei rastrear Já partiu, ó Então a gente tá A 70 metros 75 metros Do bicho atingido Porque ele já foi Que foi no gás Já tô vendo O contorno do bicho ali Vou lembrar mais uma vez Tô jogando com contorno Pra eu poder fazer os vídeos De forma mais rápida Pra render os vídeos Galera Jogando Eu jogarei Sem nada de ajuda Só zerando tudo Por enquanto Mas vamos ver se com o tempo A gente tira isso aí Essa galhada Já é bem diferente, ó Uma galhadinha Muito Mais baixa Só que ela é mais grossa E mais separada, ó Bem legal Esse tipo de galhada Também, galera, ó Vai ser bem legal, cara Agora Antílope negra É um bichinho Que era meio esquecido No jogo Muita gente não caçava mais Mas tá aí Vamos printar ele aqui também Outro bicho legal Que vai Voltar pras caçadas Voltar pras caçadas Agora Achei um maiorzinho Lá, galera Nível 4 Ele tá 300 E lá vai pedrado Eu vou atirar Deitado aqui Que é mais negócio Deixa eu achar ele lá Espero que seja o dog E não um buffer Pra me atrapalhar, né Tem um nível 3 também Mas ó O nível 4 Galhadinha dele Tá grande Acertamos ele Rapaz E não foi um tiro bom Não, viu Esse talvez Talvez eu conserte Esse aqui Errei de vez Que susto, dog Tô atirando Eu tiro a mira Até o dog Olhando pra minha cara Achei que era um búfalo Você é louco Não assusta eu assim não Vocês viram lá Que caiu um pouquinho Da vida do Antílope Então a gente vai lá Rastrear ele Vamos chegando aqui Onde o Antílope tá O dog já tá no veneno Tem um búfalo ali na frente Eu não tô com arma Apropriada pra búfalo Mas tô aqui com a Ponto 303 Com ela eu já consigo Me defender Se ele vier pra cima Ó, o dog tá aqui O dog partiu Aqui esse aqui Não morreu logo Então o dog Vai ter que dar Uma rastreada boa A gente tá em busca Da Da galhada, né E não da medalha Hoje Se bem que eu acho Que agora O Antílope negro Só dá Diamante no nível 5 Antigamente ele dava No nível 4 Depois isso mudou E agora com os novos Tipos de galhada Eu não sei se ele volta A dar diamante No nível 4 Vamos, viu Faz seu serviço Aí, né Dá biscoitinho Pra você achar o bicho Ixi, tomei uma Vorta do cachorro aqui Vamos dar um elogio Nele que ele tá Rastreando bem Manda rastrear de novo Pra garantir Rapaziada Esse aqui Eu atirei muito mal A hora que o dog Achou ele aqui, ó A gente deve dar Uns 300 metros De onde eu acertei ele Primeira coisa Vamos olhar Nossa, a galhada Desse aqui tá bonita Bem simétrica, ó Ela tá mais grossa Na parte de baixo Ali, ó Depois afina bem Vamos printar Tirar uns printzinhos Tô vendo que você tá feliz aí Aguenta aí Vamos aceitar ela aqui E continuar procurando mais Deixa eu elogiar ele aqui Senão ele vai ficar Brisando aqui, ó Brinca com nós aí Aí, ó Come um biscoitinho invisível Nessa hora Dá um biscoito Mas no meu Não tá aparecendo Biscoitinho Cê tá doido Achei um nível 3 Aqui com a galhada Bem grande, ó Morreu Oxi, morreu Tendo piripaque ali Capotou na água Vamos partir pra cima Do alguém Bora lá Provavelmente ele não vai achar Acho que a gente tá Mais de setenta e poucos metros Ih, esse bicho aqui bugou Vai lá buscar Aquela femininha Ele tá bugada Bugadaça Vamos ver se ele acha Provavelmente ele vai virar aqui agora Vou chegar Antes que eu sei, hein, dog É que quando o animal Tá à mostra Assim é bem fácil De você ir Sem prezar do dog Cheguei aqui Peguei ele Ó, galhada aberta E grande, galera Olha que da hora Essa galhada aqui, ó Muito da hora Provavelmente é Das que eu achei até agora Essa aqui é a mais bonita Que é essa galhada mais aberta Se eu achar um diamantezinho Assim Vou gostar muito Vamos aceitar aqui Ih, esse aqui também bugou, galera Ó E aí, jovem Beleza? Olha aí Não gosta de matar animal bugado, não? Ah, eu ia matar você pra mostrar Mas já que você fugiu Deixa eu fugir Ó a fêmea aqui, ó Deixa eu dar um oi, meu chapa Pra ela aqui Oi, meu chapa Deixa eu ver se o dog Vem aqui Vou tentar tirar foto dos dois Meu Deus Ela bugou Maluco do céu O que que é isso, jovem? Bugou, fia? Vou montar nela Peraí Aí Cê tá doido Vamos, dog Não se misture com essa gentalha Galera, o objetivo do vídeo Era mostrar a galhada nova Do antílope negro Espero que vocês tenham gostado Espero que quando sair a atualização Pra vocês Vocês joguem E peguem muitos diamantes Com galhadas diferenciadas Peguem peles raras E por aí vai Desejo sorte a vocês Espero que tenham gostado Deixem aí nos comentários Se vocês gostaram da nova galhada Se não gostaram E digite o porquê, né? Se você não gostou Fala o porquê que você não gostou Da nova galhada Se gostou também quiser falar o porquê Manda o seu comentário aí Que a gente gosta muito, beleza? Tamo junto Valeu, falou Até a próxima Não esquece de se inscrever Seu cavalo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí